Justiça se preocupa mais, ó, tá aí, ó, com o bem-estar do preso, do que a população, isso é, São Francisco do Sul foi ontem, agora, Itajaí, e pior que o seguinte, né, claro que incompetência, o pior que não se escuta, não se vê ninguém falar, entendeu, sobre a direção, a secretaria de justiça, né, aí ficamos nós aí no meio desse fogo cruzado, O juiz acha, claro, tá cagando ele, tá na mão, não pode prevaricar, mas se bem que tá todo mundo prevaricando, de tudo quanto é fome, porque a penitenciária aqui não tem condições, a cadeia pública aqui não tem condições, tá todo mundo prevaricando ou fazendo vista grossa, aí quando não quer fazer vista grossa vai ter razão sempre, porque nunca deram bola pra fazer, pra colocar a polícia na rua, colocar efetivo no Estado, que não dava voto, os governos anteriores aí, todos, sem exceção, né, e também o negócio do presídio, essa vagabundagem aí, soltando os mesmos, o mesmo presídio, o mesmo vagabundo, e outra, né, tem intero espectador aqui que já deu ideia, faz um muro, um muro de 10, 20, 15, 20 metros, não tem como escalar, E lá dentro coloca apartamentos de 4, 5, 6, 7 andares, com inúmeros os apartamentos de 5, entendeu? O cara vai se jogar lá de cima ou não vai? Bota numa altura bem grande, eu já disse, o meu presídio, se eu fosse secretário, se eu fosse secretário, justiça eu não quero dizer, porque se eu fosse eu ia botar água, ácido úrico na água, dos presos ali, vai acabar com tudo, eu já digo isso pra nunca me convidar, faz um prédio redondo, 20 metros de altura, só pilar, 20 metros de altura, embaixo, 10 homens vigilantes, 10 agentes prisionais, certo? O prédio redondo, igual esse marmitão aqui da justiça, igual fora aqui da tribunal de justiça aqui, marmitão, redondo, elevador no meio, vai servindo a comida, tudo fechadinho aqui, em cima, mordomia, ático, pode botar até uma piscina pros presos, não é problema, mas é lá de cima, quem quiser se jogar, é menos um, ou, vamos partir pra começar a fazer uma lei, eu tenho às vezes vontade de me candidatar a deputado federal, só pra fazer lei, porque eu perdi muito tempo pra ser estadual, pra tentar trocar pela secretaria de segurança, perdi muito tempo com isso, agora já tá acabado, o povo tá arrombado mesmo, agora só fazendo leis, e uma das leis, o preso tem que pagar a comida, tem que pagar a estada dele ali, não interessa, pra sair só pagando, paga com trabalho, ao invés de estar guardando, fazendo economia, isso é uma vergonha, com medo nas nossas costas, de graça, com todos os direitos, direitos humanos ajudando, tudo, ainda trabalha, faz poupança pra ele, ó, e a vítima, devia fazer poupança pra vítima, devia fazer poupança pra família da vítima, pra indenizar, vocês votaram, os deputados federais estão aí, né, olha, é um melhor do que o outro, realmente, vamos na tela. Em maio, o complexo penitenciário do Vale do Itajaí tinha mais de 2.300 presos num espaço projetado para abrigar 1.636 detentos, entre o presídio, a penitenciária e o regime semiaberto. A superlotação foi denunciada em um relatório de inspeção da OAB de Itajaí. Segundo o juiz de execuções penais responsável pelo complexo, apesar da superlotação, a situação tanto no presídio quanto na penitenciária ainda não é de risco. Várias medidas administrativas estão sendo tomadas para reduzir a quantidade de presos. O principal delas foi o retorno de um grande número de presos para Blumenau. Nós temos dirigido muitos presos para o trabalho, agora recente para estudo, isso tudo facilita a gestão, facilita, torna menos ruim essa convivência de superlotação. Para a OAB de Itajaí, o problema maior já foi amenizado, que era a lotação exagerada nas celas da triagem, onde 30 homens estavam num lugar projetado para 8. Hoje, são 11 presos no mesmo local. A OAB continua vigilante quanto a essa situação, uma vez que o risco não é apenas para aqueles que lá trabalham, mas é para toda a comunidade, os próprios detentos que devem ser tratados com dignidade. O que ocasionou a superlotação de Itajaí foi a falta de vagas nessas unidades de outras regiões do estado, e que esses presos acabaram sendo recolhidos em Itajaí. Menentíssimo, o senhor está certo, o preso tem que ser tratado com dignidade, concordo meu magistrado, dignidade. Agora não me custa perguntar, e mal nenhum tenho, fazer uma pergunta ao senhor, Menentíssimo, e como é que nós devemos tratar a vítima? Ou é só o preso que tem que ter dignidade? E a família da vítima, que está chorando, Menentíssimo, como é que nós vamos tratar? A família da vítima está preocupada com a superlotação, ou está chorando pela ausência de um ente querido, que talvez até alimentasse eles, Menentíssimo? Eu gostaria de que o senhor respondesse, com todo o carinho que eu tenho pela magistratura. Obrigado.